O que você já sabe é que não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver. O que você já sabe é que não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver. O que você já sabe é que não vale a pena mergulhar nos sonhos e esquecer de viver. Doem computadores para as escolas públicas municipais. Doem aquilo que a população precisa para fazer dessa cidade uma cidade mais feliz. A população agradece.